Boa noite, muito importante esse trabalho do Imama, né? Mas agora vamos trocar um pouquinho aqui de assunto. Vamos trocar um pouquinho de assunto que é bem importante também, né? Com certeza. Hoje eu vou falar sobre o lançamento de um livro que vai acontecer amanhã aqui em Porto Alegre. E eu vou mostrando aqui enquanto tu fala. O livro se chama Surdez, Silêncio em Voo de Borboleta. A autora é a Patrícia Witt e esse também é o título do blog dela. A Patrícia, ela é terapeuta ocupacional, ela é pós-graduada em marketing digital e essa obra é uma obra autobiográfica, conta as experiências da vida dela, um pouco da trajetória da autora. Ela que é surda desde nascença, conta um pouco das experiências dela desde a infância, a aquisição da linguagem, tanto da linguagem oral quanto da linguagem escrita. E já na adolescência ela aprendeu a língua de sinais e foi se desenvolvendo. Então ela tem um objetivo nesse livro também, além de trazer toda essa trajetória. Está mostrando o blog da Patrícia. É verdade, mas bem legal, vai trazendo a história da vida dela, né Helena? E nesse blog também, na obra, vai contando um pouco dela como pessoa, como profissional, né? E ela tenta passar um pouco para outros profissionais da saúde, da educação, para pais também, como lidar com as pessoas surdas, como auxiliá-las da melhor forma possível. E ela tem o objetivo de ajudar outras crianças que, assim como ela, nasceram surdas. E então eu acho que vale a pena, vale a pena conferir. E essa obra, o título dela é bem interessante porque ela conta que silêncio em voo de borboleta. Isso surgiu por quê? Porque ela tinha muitas dificuldades para se desenvolver com essa questão da fala, da aquisição da linguagem. E ela diz que se sentia como em um casulo, se desenvolvendo com muita dificuldade. Mas que ela teve um desenvolvimento bem efetivo, né? Que até surpreendeu a todos que estavam acompanhando esse processo. E então ela se sentiu em um voo de borboleta, com maior liberdade, com maior autonomia, desde que ela conseguiu se comunicar melhor com todo mundo. Então essa obra vai trazendo um pouco da experiência dela. Ela conta que foi na escola regular, na escola comum que ela foi se desenvolvendo. E ela já fazia leitura labial sempre. E ela disse que não notava que ela era diferente em relação às outras crianças. Porque ela se sentia igual. Mas ela foi se dando conta, a partir de uns sete anos de idade, com algumas brincadeiras. Como, por exemplo, aqueles telefones sem fio que as crianças costumam brincar. E ela não conseguia participar. Ou quando alguém está de costas no quadro negro, o professor fala alguma informação e ela não conseguia ver, não conseguia visualizar a boca da pessoa. Então esse tipo de coisa ela foi notando que ela tinha uma diferença, mas que isso nunca impediu ela de se desenvolver. E até foi um pouco mais fácil de aceitar e de forma gradativa ir se adaptando, enfim, sempre buscando alternativas. Acho que vale a pena conferir a obra. Vai ser lançada amanhã no Bourbon Country, na Livraria Cultura, aqui em Porto Alegre. Às cinco horas da tarde vai acontecer uma mesa redonda. Nessa mesa vão estar presentes pessoas importantes da vida da Patrícia. A mãe dela, a primeira professora do colégio, a reitora da faculdade onde ela se formou, a fonodióloga, enfim, pessoas importantes todas que fizeram parte da vida dela. Essa mesa vai ter o intérprete de Libras e logo em seguida, na sequência, a partir das seis horas vai ser a sessão de autógrafos mesmo. Acho que vale a pena conferir, com certeza eu vou estar lá também. E vale a pena conferir o blog da Patrícia também. Acho que fica a dica para os nossos espectadores. Acho que mostramos bastante, estava vendo assim tudo que eu mostrei do livro, a Patrícia é bebê, a Patrícia é maior. A Patrícia era bem entrosada ali pelas fotos, assim, com os amiguinhos, teve sempre bastante amigos pelo livro. Com certeza, e uma pessoa muito legal. Conheci ela, tive a oportunidade, vale a pena conferir a obra. Então amanhã às... A partir das cinco horas da tarde, na Livraria Cultura, em Porto Alegre. Ok, Mariana, muito obrigada. Até a próxima, igualmente. E agora nós fazemos um breve intervalo, já voltamos. E agora nós fazemos um breve intervalo, já voltamos.